Lâmpadas, pilhas, resíduos hospitalares, o descarte inadequado desses produtos, considerados lixos especiais, é um problema para as cidades. Na capital são produzidas todos os dias 20 toneladas desse tipo de resíduo. Em muitos casos, por falta de informação e até de cuidados com o meio ambiente, boa parte acaba se misturando ao lixo comum. Na casa de Priscila, pilhas, remédios vencidos, celulares e baterias não vão mais para o lixo comum. Ela reúne tudo numa caixinha, depois tenta fazer a destinação correta, o que nem sempre é fácil, segundo ela. Infelizmente, você não tem um ponto só para descartar tudo. A lâmpada, no caso, não existe um ponto específico. Algumas lojas que vendem esse tipo de equipamento, elas também coletam. Então, quando eu vou fazer minha compra, eu já levo a velha. Mas nem todo mundo separa o lixo. A gente vai deixando isso um pouco para trás, mas eu sei que não é o certo. De acordo com esta bióloga, alguns produtos, como as lâmpadas e pilhas, carregam metais pesados, mercúrio e cádmio. O descarte inadequado pode contaminar a água e o solo. Você tem um peixe, esse peixe está contaminado, quantas vezes você se alimenta por peixe? Então, essa concentração aí também, ela vem de acúmulo. Uma outra situação é que essas substâncias, elas podem ficar no fundo dos rios, naquele sedimento. Então, você também tem ali, no caso de usar para um banho, para um lazer, você pode ter um contato também. O metal pesado, como é popularmente conhecido, ele vai sendo acumulado no sistema nervoso. Pilha, resto de celular, bateria, o senhor sabe aonde se destina isso? Não. No caso específico dos resíduos especiais, perigosos, etc., a Política Nacional, ela deixa bem claro que a responsabilidade pela coleta, tratamento, destinação, é de quem gera esse tipo de resíduo, ou seja, os fabricantes. Algumas empresas oferecem pontos de coleta de fácil acesso à população. Um deles fica aqui na Agência Central dos Correios, na Avenida Afonso Pena. Além daquele, catapilhas, há outros 43 espalhados pela capital, 250 em todo o estado. Em dois anos, os correios recolheram cerca de 30 toneladas de pilhas. Todo o material é enviado a uma empresa no interior de São Paulo, que faz a separação e reciclagem, medidas tão importantes quanto a conscientização de cada um. A gente procura manter o meio ambiente limpo, né, para evitar de certas bactérias aí que estão todas ocorrendo aí, entendeu? Para informações sobre os locais de descarte de pilhas dos correios, basta ligar para o número 30-03-01-00. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, medicamentos vencidos podem ser entregues em qualquer posto de saúde da capital. Os remédios são recolhidos e depois incinerados. Segundo a Prefeitura, nos próximos dias, será disponibilizada uma lista no telefone 156, com o nome das empresas que fazem essa coleta de resíduos especiais.